Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Jorge Serrão desmonta a narrativa para indiciar Bolsonaro e revela plano do mal da esquerda. Veja o vídeo. Essa novela agora, ela já está sendo montada, essa farsa novelesca, está sendo montada desde lá de trás. A picaretagem vem desde 12 de dezembro, quando a gente teve lá em Brasília uma manifestação em que Black Blocs e aquela turma da depredação começou a agir. Ali já começou um discurso forte. O Jair Bolsonaro está montando um golpe. E aí, Jair Bolsonaro viajou, deixou o poder, Lula assumiu. Tem o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, aquela depredação. A depredação foi o outro capítulo da novela. Oh, está vendo? Esse quebra-quebra aí foi gerado pelo Jair Bolsonaro. Foi ele que planejou tudo. Foi ele que botou a turma dele para financiar. É a teoria do domínio do fato contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é um golpista, é um nazista, é um fascista, é o diabo a quatro, é um golpista. E essa historinha que a gente está ouvindo, esse negócio enche o saco. E essa narrativa foi para a CPMI. E no primeiro dia da CPMI, quando a CPMI foi, curiosamente, foi uma proposta da minoria, da oposição ao governo Lula, só que o governo Lula conseguiu, com muita habilidade, aparelhar e tomou conta a CPI que seria contra o governo, acabou virando uma CPI chapa branca governista. E ela já nasceu com a tese de que o relatório final iria apresentar aquele argumento de que quem liderou o golpe do 8 de janeiro foi Jair Bolsonaro. Ele que usou, montou, usou seus militares, seus ministros, seu grupo econômico próximo para financiar tudo aquilo, para a tomada do poder no Brasil. Vamos lá. Primeira mentira tem que ser desmontada imediatamente. 8 de janeiro não representou nenhuma tomada de golpe. Golpe de Estado para acontecer tem que ter, primeiro, apoio militar, tem que ter apoio, sustentação política e, no fim das contas, efetivamente, apoio popular para acontecer. Não teve nenhum movimento militar nesse sentido, não houve movimentação política nenhuma na direção de qualquer golpe que seja, e a população também não queria isso, claramente. Quem estava lá protestando estava muito PT da vida com a eleição do Lula. Esse é o fato concreto. Quem estava na porta dos quartéis reivindicando que os militares tivessem tomado uma atitude estava muito mais contra o Lula do que qualquer outra coisa. O direito de você se manifestar de maneira correta ou equivocada é livre. Isso não configura nenhum crime. E o que está acontecendo no Brasil desde então é que tenta se criminalizar quem teve uma opinião contrária a esse atual governo. Lula mesmo. Se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, o 9 de janeiro teria sido o mesmo que aconteceu, que Lula já tinha uma ordem dada aos militares para tirar todo mundo da porta do quartel e, se possível, prender quem reagisse. Só que eles foram mais malandros dessa vez. Eles enganaram a turma, prenderam, sem que ninguém nem tivesse condição de reagir. Não havia nem condição psicológica e nem intenção disso acontecer. Mas a turma acabou presa na maior trairagem da história do Brasil, da qual o exército brasileiro vai ter na sua história isso manchado. O exército foi conivente com aquela barbaridade do 9 de janeiro. Se 8 de janeiro foi deprimente pela sua violência, condenável pela sua violência, o 9 de janeiro é condenável pela sua covardia, pelo seu espírito de traição à pátria, aos valores morais do povo brasileiro, de uma força armada que preza pelo patriotismo, que jura defender os valores nacionais. É uma instituição permanente que se manchou. E agora o exército vive mil problemas. O exército agora está proibido internamente até de fazer pesquisa de avaliação interna. O desgaste de imagem é tão gigantesco, daqui a pouco a gente vai falar até sobre a questão das armas, das 21 armas que desapareceram e poderiam parar na mão do tráfico. O exército está em uma fase horrorosa, está em uma maré de azar. Mas quem gerou isso? Quem produziu isso? A culpa é do Jair Bolsonaro? Dizer que isso é culpa do Jair Bolsonaro é muita brincanagem, muita safadeza. Então, vejam, tudo o que está acontecendo até agora, esse relatório da CPMI, essa tentativa de indiciar o Bolsonaro como golpista, isso aí é algo hediondo, é algo falso. É a perseguição política. É um movimento nazista e fascista dos comunistas no poder. É isso que está acontecendo no Brasil. Isso aí não é o embate político normal. O embate político normal é, vocês tomaram o poder, venceram, chegaram na frente da eleição, e aí toca a bola para frente. Mas não, eles têm que perseguir o Bolsonaro, tentar destruir o Bolsonaro. Agora vem a próxima etapa, que é, vão pegar o que esse relatório picareta de 1.333 páginas da CPMI produziu, vai para o próximo procurador-geral da República, ou procuradora que vai assumir, e ele vai cumprir a missão de pegar aí alguma coisa ali dentro para oferecer denúncia contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, que essa aqui é a ideia, né? E aí vem perseguição. E aí o Brasil, que deveria estar focado em se desenvolver, crescer, trabalhar, resolver problemas econômicos, políticos, sociais, estruturais, vai entrar em um conflito político absolutamente desnecessário, com apoio, de novo, da máquina juristocrática. Então, vejam, estamos indo para um caminho péssimo. É o momento brasileiro nazi-comuno-fascista que vai se agravar. O mundo está no meio de uma barbárie, o Brasil tem o seu problema interno de barbárie, de explosão, de violência e intolerância, e a classe política aqui, que está no governo, quer ainda aprofundar ainda mais essa desgraça. Eu não preciso nem dizer para vocês a nota que essa turma merece. Nota menos 13, mas a gente que quer a paz, que quer um Brasil correto, um Brasil honesto, não pode permitir que isso aconteça. Já outra notícia na tela. Vaza áudio de Janones, expõe desejo de primo por propina, quer roubar milhões. É isso mesmo. Em áudio vazado, o deputado federal André Janones foi flagrado afirmando que seu primo e aliado político quer vencer as eleições para roubar milhões em propina. Veja o vídeo. Na Câmara dos Deputados, nós temos o desprazer de conviver com algumas das pessoas mais asquerosas, mais abjetas, mais perversas que já andou no território brasileiro. Mas tem uma pessoa que se destaca. Tem um deputado de Minas Gerais que se destaca com quilômetros de distância à frente de qualquer outro ali. Uma pessoa para estar tão à frente no nível de ser abjeto, de ser nojento, de ser asqueroso, de estar tão à frente de pessoas como Samuel Belfim, Glauber Braga, Duda Salaberta, Lira Petroni, Glaze Hoffman. Porque essa pessoa realmente supera até a nossa capacidade de imaginar o quão asquerosa uma pessoa pode ser. Você está se perguntando quem é? Bom, se você é uma pessoa que acompanha a política, você já deve ter descoberto de quem eu estou me referindo. Está aqui. Não é o Lula. Se bem que os adjetivos que eu acabei de usar também poderiam ser usados para descrever o Lula. Mas a pessoa mais asquerosa na Câmara dos Deputados, isso é uma opinião incomum. Até quem é de esquerda não gosta desse cara. É impressionante. Tanto é que ele fez uma campanha fervorosa a favor do Lula, contra o Bolsonaro. Criou seu próprio gabinete do ódio. Talvez financiado com a rachadinha que ele está sendo acusado pelos seus assessores. Inclusive está respondendo por isso. Esse processo. Pode ser preso esse cara. A questão é, ele é tão repulsivo que até a esquerda não quer saber dele. Inclusive o governo não deu cargo para ele. Ele foi uma peça fundamental na campanha, mas até o governo criminoso entendeu que esse cara não tem condição de estar junto com ele. E aí sai agora um áudio dele. Para você entender, se esse áudio foi gravado é porque os assessores dele abominam esse daí. É uma coisa que a gente já percebeu lá mesmo. Até quem trabalha com ele não gosta dele. E gravou ele durante o momento que está circulando nas redes sociais. Aqui você vai ver realmente quem é André Gionones. O quanto essa pessoa é podre. E inclusive confessa alguns crimes durante o áudio. Eu não estou dando conta mais. Eu sou humano. Eu não estou dando conta mais do que é mental do meu lado. Eles não dão conta de nada. É nada. Eles não sabem fazer nada. Eles não sabem pegar um copo de água. Eu estou enlouquecendo. Esse povo vai me matar. Eu não estou dando conta de gente que é mental. Eles não dão conta de nada. Eu não estou exigindo criação, não. Eles não têm cérebro. Eles é oco. Eu não dou conta de gente assim do meu lado mais, não. Eu estou saindo lá. Ou eu chamo o Marco lá fora. Marco, eu achava para o estúdio. Era para falar. Não sei não. Eu vou atrás. Não está comigo não. E vira e vai para trás. Que merda que é essa? Como é que é um inferno desse? Quer ser prefeito do Teutama daqui a dois anos? Só fala em roubar. Nesse momento, ele está falando que o assessor dele só fala em roubar. E fala que vai roubar. E mesmo assim o André Janones manteve esse cara. Essa parte me chamou a atenção. Se eu tenho um assessor que menciona a possibilidade de roubar alguma coisa, essa pessoa está fora imediatamente. E eu ainda denuncio para a polícia. O André Janones manteve o cara. Em fechar a zona na hora que ganhar. Fechar a zona que ele está falando é ir para o puteiro. Não quero do meu lado. Eu ando falando de Deus dentro do cara. Eu quero arrumar prostituta para pagar boquete. Nós a hora que ganhar. Parece que faz para provocar. Para te tirar do sério. E aí você manteve essa pessoa depois disso tudo? Então o senhor é cúmplice. Não, não. É o satanás mesmo. Está aqui entre esse povo. Deus do livro. Quer roubar. Quer ganhar 30 mil por mês. Não. Quer roubar milhões em propina. Aqui ele fala abertamente. Quer roubar milhões. Ele dá emprego para um cara que fala abertamente que quer roubar milhões em propina. E manteve a pessoa. Você pede coisa banal. Pega a chave do carro. A pessoa não dá conta. Eu não estou pedindo para criar um texto, para mandar para a gráfica. Eu pedi para pegar uma chave. Pega a chave lá para mim. Não dá conta. Por que você manteve uma pessoa que fala que quer roubar? Não dá conta. O cheiro ganha agora. Eu estou indo para o estúdio. O Marco. Uai, você já almoçou? Já. Estou indo para o estúdio. Campanha. Deputado federal. Você é um merda. E você está tendo várias chances de mudar a sua vida. Ah, tá. Vai lá. Aí eu saí direitinho sem carteira. Não. Eu não tenho carteira. Espera aí. Como é que é? Você não tem carteira? Você não pode. Eu sei que a sua carteira da OAB foi cancelada, anulada por causa de algumas coisas que você fez aí, né? Pegou dinheiro de cliente. Eles ficaram sentados olhando para a minha cara e eu vim dirigindo. Como é que o cara me deixa vir aqui sabendo que eu não tenho carteira? Meu Deus do céu. O policial militar me odeia. A raça que mais me odeia é que é entretada. A raça que mais me odeia é policial militar. Por que será, né? Acho que é porque eles não gostam de bandido. A prefeitura manda ir para o policial militar. Hoje de manhã. Eles pegam numa blitz aqui na rua. Você acha que eles vão alisar? Está feito o escândalo. Não. Da hora que chega até a hora de ir embora é assim. Chega no outro. Ah, eu quero... Me dá um adesivo aí. Hã? Não, não tem não um adesivo. Nós trouxemos uma caixa. Ah, é mesmo. Será que está no carro? Eu vou lá ver. O eleitor já foi embora. E todos é assim. Sabe o que aconteceu? Não é no primeiro. Não. Para todo mundo dessa campanha agora. Você está escutando agora. Cara, quanto ódio no coração. Essa merda acabou aqui. Eu vou sozinho até... Eu vou te falar. A pessoa mais asquerosa, viu, baixa, abjeta que nós temos na Câmara dos Deputados. É o André Janones. É assim. Isso é uma coisa que a esquerda também concorda. Talvez seja a única coisa que a direita e a esquerda concorde na Câmara dos Deputados. É que esse cidadão aqui. Esse cidadão é asqueroso. Do nível que eu nunca vi, porque eu achava que só tinha filmes de Hollywood. André Janones, então, admitindo que manteve no seu gabinete um cidadão que queria roubar milhões em propina. Vai ver? É porque ele também faz isso. Vai responder a rachadinha. Agora, infelizmente, ainda tem pessoas que dão ouvido para ele. Essa é a parte que eu não consigo entender. Outra notícia na tela. O Comitê do Brasil vira as costas a embaixadora dos Estados Unidos durante o discurso na ONU. O Comitê do Brasil vira as costas a embaixadora dos Estados Unidos durante o discurso na ONU. Bolsonaro pega todos de surpresa com nova cartada em depoimento à PF. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi a sede da Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira, mas não depôs no inquérito que investiga um grupo de empresários supostamente envolvidos em discussões sobre um suposto golpe de Estado em um grupo de WhatsApp. De acordo com Bolsonaro, seus advogados optaram por apresentar uma defesa por escrito à PF, argumentando que não há necessidade de depoimento dele no caso. Uma nova cartada. No celular de um dos empresários sobre investigação, a PF encontrou uma mensagem supostamente enviada em junho de 2022 pelo contato PR Bolsonaro 8, mas não pode confirmar que o contato pertencia ao então presidente. A defesa de Bolsonaro vai fornecer uma explicação por escrito, argumentando que o Supremo Tribunal Federal não tem jurisdição sobre o assunto. O ex-presidente entregou um documento escrito ao delegado da PF e não fez declarações adicionais. A existência desse grupo e o conteúdo das mensagens trocadas entre os empresários foram revelados em agosto. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia ordenado buscas nas residências dos empresários. Em agosto deste ano, o STF arquivou as investigações contra seis empresários desse grupo, mas continuou a investigação em relação aos empresários Mayor Nigri, da empresa Tecnícia e Luciano Hang da Havan. Outra notícia na tela. PGR diz que PF deve investigar quem doou PIX a Bolsonaro. A ideia é identificar se entre os doadores há pessoas envolvidas no inquérito das milícias digitais. A Procuradoria-Geral da República divulgou um parecer, dizendo que é relevante que a Polícia Federal apure as doações recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma campanha impulsionada por aliados do político tinha como objetivo ajudá-lo a pagar multas pelas vezes que apareceu sem máscara durante eventos na pandemia. No total, 769 mil doações foram feitas, somando um total de 17,2 milhões. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.